Então pessoal, olha só, é o seguinte, antes de você começar a assistir o vídeo, eu peço que você deixe aí já o seu like, rapaz, e vai compartilhando com seus amigos Porque é o seguinte, eu queria chegar até 500 inscritos até o final do ano, se vocês conseguirem, gente, nossa, obrigado, eu fico muito feliz com vocês, rapaz Então eu peço que você compartilhe, caso você goste da minha qualidade, caso você goste também de tudo, sabe, todo canal, é tudo que eu me esforço todo dia pra trazer mais e mais pra vocês Então pessoal, assista o vídeo agora Ah, 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 nossa, eu saí da minha casa, rapaz, nossa, mas finalmente, eu tava com muita vontade Ué, pera um segundo, que que é isso? Que merda que é essa? Oh, meu Deus, eu tô na parede, eu sou a minha aranha Fala aí, galera, eu sou o Nitro, o filme mesmo que eu tinha que falar, Nitro, dessa vez eu espero pra vocês muito divertido, eu odeio, rapaz De parkour, rapaz, só que dessa vez, olha só, gente, você percebe que tem uma coisa meio diferente, né, dessa vez é uma coisa bem diferente Sinceramente, que no caso, eu estou no ar, rapaz, eu tô aqui, na verdade, na parede, olha, olha que coisa louca Olha que bug de sócio aqui, rapaz, olha isso, nossa, tá muita loucura, rapaz, loucura, loucura Olha isso, que bug é esse? Nossa, gente, é uma coisa muito bacana isso aqui, que é o mod, no caso, que é misturado com o mapa aqui, né, que é esse mapa aqui Eu nunca joguei, mas é muito bacana, pelo visto, porque é um mapa muito divertido, que eu acabei encontrando, que é o Winter Rabbis, rapaz, Winter Rabbis Tá, gente, olha só, é o seguinte, agora vamos aqui subir isso daqui, porque isso aqui é um parkour muito difícil, que eu vou tentar fazer, eu não prometo que eu consigo E olha, tem essa cidade aqui, que no caso, é o tema do mapa, rapaz, mas vamos tentar subir então agora, pera aí Eu já li tudo esse bagulho, ele faz os bagulhos, tipo, ah, bem-vindo, tal, tal, tal coisa, tal coisa aí Então vamos lá só fazer um bagulho aqui, pera aí, se eu não me engano, tá, eu tenho aqui, mas eu posso pisar pra cá ou eu não posso? Tá, eu não posso, filha da mãe, ah, ô louco, o que que eu fiz agora? Pera, que Matrix eu fiz agora? Você viu essa merda aqui? Não, não, pera um segundo, tá, agora deixa eu subir até lá em cima, rapaz Na verdade, você me pergunta, como é que eu consegui achar isso aqui? Como você conseguiu achar isso, Nitro? Rapaz, foi o seguinte, eu estava andando lá pela Winter Rabbis, aí de repente, eu fui pro canal O mapa, não, não, mapa não, eu fui procurar, no caso, uma, é, o mod para a Estrada da Sorte Então eu acabei encontrando isso daqui, rapaz, isso daqui é um mapa muito divertido Que provavelmente vai estar lá no Nitro Server, não, Nitro Server não, caramba, Estrada da Sorte, rapaz Estrada da Sorte, eu acho que vai estar, provavelmente, eu não sei, porque é uma coisa muito bacana, rapaz E eu acho que tem que vir aqui agora, é isso? Pera aí, nossa, pera um segundo, vai, ah, vai, consegui Pera aí, nossa, eu não consegui, eu não consegui fazer o jeito que eu queria, rapaz Eu quero, nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é isso daqui? Ah, walk of the, é, não, pera aí, como assim, você pula e faz o que? Ai, eita, eita, nós, eita, nós, o que que era pra fazer? Ah, ah, eu morri, filha da mãe, filha, nossa, maldição Pera um segundo, nossa, deu uma lagadinha agora, hein, rapaz, deu uma lagadinha aqui Mais normalzão, rapaz, porque aqui é um mapa muito gigante, tudo mais, tudo bonitinho, rapaz Vamos tentar subir e fazer esse mapa aqui divertido, porque eu gosto muito de parkour E eu não tô treinando muito esses tempos, então eu quero treinar isso aqui Radosamente, radosamente, pera aí, uuuh, vai, filhão Ai, ai, eu consegui, eu consegui, eu consegui Ai, tem que, que? Era pra mim cair naquilo? Como é que eu vou cair naquela merda ali? Cê é louco, pera aí, não, 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 então eu consigo, vai, eu consigo Já que é pra cair naquela merda, eu consigo Ah, vamos lá, filhão, vamos lá Vá, moleque, não, 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 eu consigo Eu vou conseguir Vai, filhão Vai, não, 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 não Ah, não, filha da mãe Tá, 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 vamos subir, vamos subir essa merda aqui Tá, vamos subir lá em cima Só que é o seguinte, é meio complicado de fazer essa merda, pelo que eu entendi Porque eu não tô conseguindo, então é uma merda, né? Pera aí um segundo, pera um segundo Ai, vai, pega isso aqui, vai Aê, bichão Pera aí, eu acho que é só se eu correr já Será que funciona? Pera aí, vamos lá Vamos lá, tá funcionando Aparentemente tá funcionando Aparentemente tá funcionando Nossa, foi quase por um boco que eu não acertei essa merda aqui Pera aí um segundo, vai, 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 vai Super habilidade suprema da morte Cagada de fome, rapaz Nossa, não, não Ai, filha da mãe, pera aí, pera Nossa, esse bagulho aqui é muito bacana, rapaz Esse mod tem umas coisas muito loucas Pera aí, vai Vai Ah, filha da mãe Ah, não, gente Não, 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 rapaz Não Pera aí, agora vamos subir lá pra cima E tentar Ah, fazer o máximo possível, né, rapaz Porque tá difícil Tá difícil, rapaz Pera aí, vai Vai, vai, filha Vai, não, vai direto Vai direto, rapaz Vai direto Pá, 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 pá Vai, filha, vai, filha, vai Vai, 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 vai Por que que não vai? Desgraçado Pera aí, pera Não, não Esse mapa aqui eu provavelmente vou dar um rage ferrado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, rapaz Pelo amor de Deus Isso daqui é muito complicado Pera aí, pera aí, pera aí Olha o cibre Olha o cibre Pera aí Olha que diferença que é Coletrocraft pra frente Opa, atrás Eu fico Vai, vai, vai Agora eu consigo Agora eu consigo Eu tenho que conseguir Nessa Merda Ah, não Não Vai cagar Essa aqui é a última vez que eu vou tentar nessa Pera um segundo Pera um segundo Pera um segundo Vai cagar, vai cagar Pera, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Que Aê Ah, rapaz Espertei os primeiros lugares Olha só, pera aí Aqui, ó Tá lá, né Aqui, ó Pronto, satisfeito Eu ganhei Que que é isso daqui agora? Ah, é aqui agora Certo Pera aí Aqui é mais difícil Que merda é essa daqui? Pera aí Ai, filhão Ai, filhão Nossa Pera aí Ah, aqui também era Ah, nossa Que bom, então Calma aí Agora se eu caio, eu caio na lava Vixe, aí ferrou Aí ferrou, rapaz Pera aí Pera aí Agora sobe Agora é aqui, né Pera aí Deixa eu dar o time set aqui Porque senão vai ficar escuro Que aí ferrou pra mim, né Rapaz Ferrou pra mim Ah, pera aí Vai, sobe 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 Filhão Ai, maldição Pera aí Sobe Sobe Vai Vai, filhão Eu vou conseguir Eu vou conseguir nessa merda aqui Pera aí Pera aí Vai Nossa, nossa, nossa Nossa Pera aí E agora? E agora é o que? Pera aí, nossa Tô com medo agora Tô com medo agora Pera aí Pera aí Tive uma ideia Tive uma ideia Pera aí Tive uma ideia Melhor aqui Pera aí Aê, bichão Aê Agora eu venho aqui E eu pulo Onde tem que ser pulado Onde tem que pular Cê tá brincando com a minha cara Pera aí Vai, filhão Vai, filhão Nossa, foi quase, moleque Foi Ah, não Eu não vou fazer essa merda de novo, não Não vou fazer essa merda Não, pera aí Não, vou tentar mais uma vez Vai Quem pensa no bem Eu vou fazer isso aqui E eu vou ganhar essa merda aqui Os caras vão ver Eu vou ser humilhado por mim, rapaz Vão ser humilhado por mim Já tô avisando Tô falando pra todo mundo mesmo, rapaz Tô falando pra todo mundo mesmo Pera aí Vai, 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 filhão Vai, filhão Pera aí Não, não Pera aí, bichinho Pera aí, bichinho Vai, 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 vai Vai, pega impulso Pega impulso Pega impulso E vai, filhão Vai, vai Vai, vai Vai Ah, não Pera aí Não, eu não vou passar essa merda Vai se ferrar, moleque Vai se ferrar Vai a merda Pera aí Pera aí Agora eu vou lá Pera aí Nossa, aqui tá dando umas lagadinhas Por que que isso tá acontecendo, rapaz? Pera aí Deixa eu calibrar aqui o bagulho aqui certinho Bonitinho Deixar oito aqui Eita, nós Travou tudo agora Pera aí Bugou tudo E agora vamos indo Vamos indo Vamos indo Pera aí Ah, deixa eu dar spawn point aqui Que é mais fácil, né? Que é muito melhor E muito mais divertido, rapaz Eita Aê, pera aí Spawn point Prontinho Agora vamos lá subir essa merda De novo Pera aí Pera aí Eu vou conseguir essa merda Vai Vai Pera aí Vai Vai Essa aqui é a hora Que é meio dificinho Vai 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 Ai não Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Ai meu Deus Ai meu Deus Eu achei que ela ia ter morrido aquela Nossa Meu Deus Tchau Meu Deus Tchau Nossa 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 Pera aí Pera aí Ai meu Deus 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 Eu vou conseguir essa merda Vocês estão duvidando de mim Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou mostrar pra todos vocês Mostrar pra todos vocês Rapaz Pera aí Pera aí Vai Vai Filhão Vai Filhão Pera aí Vai Acho que é só correr É isso É isso É isso É isso mesmo Ah Não Ah não Ah não Tá muito difícil essa merda aqui Ai cara Que que é isso Que que é isso Ai meu Deus Pera Pera um segundo Pera um segundo Ah mas deixa Ai eu vou burlar a gravidade Vai se ferrar Eu vou burlar essa gravidade Seu otário Ah eu burlar a gravidade Meu otário Bom Tá bom Tá bom rapaz Vamo lá Vamo lá É keep going Eu não sei Pera aí Eu não manjo essa merda Pera aí Não é basicamente Subir essa merda aqui Pera aí Vamo lá Eita Aqui é mais difícil Aqui é mais difícil Aqui é mais complicado É que não dá pra chegar direito Que é preto 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 Aí não dá pra saber Nada aqui Não dá pra saber nada Agora tem que Tem que ver tudo isso aqui rapaz Tem que Nossa Que caminhada longa aqui rapaz Caminhada longa Não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que merda isso daqui Ai Eu não li aquela merda Eu não li aquela desgrama Pera aí Pera aí Pera aí Você vem aqui Tem iron block Tá Pra eu pular no iron block Que no caso Seria aquilo Ali Filhão Pera aí Não Não Pera aí Vai Vai Um Dois Três E vai Vai filhão Filha da mãe Nossa Dá muito lag esse negócio aqui rapaz Dá muito lag Pera um segundo Pera um segundo Vai filhão 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 Ai filhão Ai filhão Eu consegui Eu consegui Eu consegui Meu Deus do céu E agora O que é pra fazer aqui Go to bat building Como assim Como assim pra mim construir o que Ah essa construção aqui Ou será que é essa daqui Pera aí Eu não sei Ele falou pra mim E até a construção Mas será que é essa daqui É essa daqui Tá O que é pra mim fazer aqui Ai caramba Tá lagando pra mim Recepção Recepção Eu acho que eu ganhei Eu ganhei isso daqui Eu ganhei mesmo Sério isso Eu ganhei essa merda aqui Pera um segundo Não É isso mesmo Eu ganhei já Eita não Pera um segundo Pera um segundo Nossa tá dando muita lagada Não sei por que tá acontecendo isso Eu não sei por que Ah não Ah não Tem um aqui ainda Oh desgraça Oh desgrama Oh tem aqui ainda Essa merda aqui Pera aí Vamos subir 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 Ah ali tem alguma coisa Pera aí Que merda é aquela Ah não É só lã É só lã Ah entendi Então tá Então tá rapaz Então tá Vamos subir aqui Nessa merda aqui Ai cara Como assim Como assim Pera um segundo Ah não 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 vem com essa não Não vem com essa não joguinho Não vem burlar eu não Não vem burlar eu não Não burla eu Vamos agora ali Ai tá lagando Desgraça Tá quantos fps Eu tô 50 fps Oh desgrama Pera aí Vamos subir essa merda Subindo Subindo essa merda Aqui Pera aí Pera aí Vai vai Vamos chegar lá Vamos chegar lá Aqui 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 Nossa 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 moleque Nossa molecote Nossa Pera aí Que que é isso aqui Ah não sei o que tá Certo aqui Caramba Ai tá lagando demais Eu não manjo muito de inglês Não rapaz Não manjo muito de inglês Não Pera aí Aqui 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 Tá aqui Isso daqui Eita nós Eita nós Agora complicou Agora complicou Pera aí Vai Vai filhão Vai filhão Vai filhão Vai filhão Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ah não Largou Largou Ah não Ah não Não Gente Não Ai Larga mesmo Filha da mãe Não Não Pera aí Pera aí Tem que pensar Tem que pensar Não Ah não Ah não Vai se ferrar Vai se ferrar Pera aí Não Ah Ah Vai se ferrar Gente Vai se ferrar Meu Deus do céu Isso aqui é muito difícil Pra mim rapaz É muito complicado Não é que é muito complicado Tá ligado Que é muito grande Isso aqui É muito difícil Pera aí Agora vamos subir lá em cima Olha a gente falando isso Olha só A minha skin tá muito bonitinha Tá muito bonitinha mesmo Olha a minha carinha de cachorrinho Olha só Tá Agora vamos subir lá em cima agora Porque É Vamos lá É subir em cima Não existe né Nitro A gente não fala Ninguém fala subir em cima Não existe essa palavra É só subir Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá Olha eu como né Vai largar pra sua tia Filha da mãe Vai se ferrar Rapaz Vai se ferrar É só isso que eu falo pra vocês aí É muito complicado Esse bagulho aqui Tá lagando Mais que não sei o que Tá lagando mais que não sei o que Pera um segundo Vai 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 filhão Vai filhão Agora só subir Só subir que tá sucesso Vai Sucesso Sucesso Eu falei que tá sucesso Caramba Me ajuda Me ajuda Ai 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 meu Deus Ai meu Deus Pera um segundo Pera um segundo Ai caramba Ah filha da mãe Vamos vamos subir Subir nessa merda Aqui Pera um segundo Vai Ui 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 Pera um segundo O que que é isso aqui Pera aí Tem um bagulho de helicóptero Olha que bacana Pera um segundo O que que é isso daqui Pera Onde que eu vou agora Ah é aqui É aqui Acho que não Pessoal eu vou considerar esse mapa como terminado Porque eu não faço a mínima ideia Do que que é pra fazer rapaz Então pessoal Caso você gostou desse vídeo Eu peço que você deixe aí seu like Compartilha pra todos os amigos Um vídeo de abraço Valeu Valeu E tchau Fui Come on Tchau Tchau